E você está disposto a manter esse relacionamento mesmo com uma visita por semana? Estou disposto, muito disposto. Porque o nosso relacionamento não aconteceu de uma hora para outra. Foi algo que foi construído, né? Nos sete meses que passamos com a Helena Liberdade, foi algo que marcou muito nossas vidas. Não foi de repente. O nosso relacionamento não é de fachada. As pessoas se acusam. De querer aparecer, de ter algum interesse financeiro nesse relacionamento. Ela era uma deputada federal quando vocês se conheceram. Quem é esse homem que se diz apaixonado por Flor Delis? Olha, relação a querer aparecer, nunca. Até porque eu sou muito tímido. É... Em relação à fama, é consequência, né? Afinal, é na figura pública.